Senhor Manuel, temos uma surpresa para o Senhor. Temos uma música que os seus filhos lhe dedicam. Eu vim aqui dizer ao Senhor essas palavras em forma de canção. Eu espero que o Senhor goste da surpresa. Amém. Sinto meu caminho, estrela do meu coração, meu Deus na terra. Contigo de pequeno conheci o amor que debruxava de ti para mim, Senhor. Sinto, papai. Sinto. Meu Deus! Papai, em que eu não fosse amado por uma mulher, não me causaria o sorprendimento nem sofrer. Porque eu tenho aqui dentro de mim, o verdadeiro amor infinito e compreender. Eu compartei a minha verdade, meu verdadeiro reino, eu sou o precipício. Contigo eu aprendi, levantando a janta melhor, doendo em gol, mas me evitei passar. Mas me evitei passar. Uma pintura pra quem vai ver. Mas me evitei passar. Mas me evitei passar. Aqui vou eu, lutando com todas as forças para se encontrar. Eu espero com a ansiedade e nas minhas aptitudes, nos meus pensamentos e nos meus atos. Aqui vou eu, querendo que meu filho tenha um desmoito, e posso ser que eu este amor. Este é o amor. Papá, quando era pequeno, queria que estivesse risco, jogando o que requer deram seu dinheiro. Não sabia eu que tinha sempre no teu peito, porque eu amarei o mais precioso do universo. E se por aí, eu voltasse a vencer, Escolheria todo o planeta e como meu pai. Não sei na minha vida, iria desperdiçar. Um minuto, senti meu troca, meu compatriota, meu amigo, meu herói, Salve, não é o meu sangue. Papá, papá, ai meu pai, ai meu pai, papá. Amém.